Música Ah, o Natal! Que fica maravilhosa, né? Quando seu tio gordo faz aquela piada do é pra ver ou pra comer. Aquele trocadilho com pavê que todo mundo sempre ouviu? Ou quando a sua tia fica perguntando, cadê as namoradinhas? Esse vídeo vai ser um vídeo especial sobre o Natal, falando sobre um jogo específico bem antigo e pouco conhecido. O Days Before Christmas é um jogo desenvolvido pela empresa norueguesa Funkon. Ele foi lançado pela Sunsoft para o Mega Drive em 1994. Ele foi um exclusivo da Austrália. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Essa versão também foi lançada para o Super Nintendo na Europa, mais especificamente na Alemanha e na Austrália. Um lançamento norte-americano até que foi planejado, mas foi cancelado e não chegou a ser lançado. Ele é um dos últimos jogos a ser lançado pela Sunsoft. E o jogo também é um dos poucos jogos com tema natalino que você encontra comercialmente para o Mega Drive. Nesse jogo você controla o Papai Noel. Ele está correndo louco para tentar salvar o Natal de um boneco de neve mal que começou a prender os seus elfos e as suas renas. Você vai enfrentar vários inimigos no decorrer do jogo. Alguns deles são ratos gigantes, outros são bonecos e outros são bonecos de neve do mal. É estranho o boneco de neve do mal, mas é, nesse jogo eles são os seus inimigos. Quando você encontra os seus inimigos, você pode usar os seus poderes mágicos para transformá-los nos presentes de Natal. Olha que Papai Noel bacana! No decorrer das fases você encontra também Power Ups. Com esses Power Ups você passa a lançar fogo e derreter o gelo. A magia do Papai Noel também pode ser usada para abrir os presentes que você encontra no decorrer do mapa ali nas fases. Existem alguns presentes e você usa a magia para abrir eles. Quando você abre esses presentes, você vai encontrar algumas surpresas dentro deles. Então podem ser inimigos, pode ser Power Ups ou até mesmo bombas. O nível de energia do Papai Noel é representado por alguns chapéus. São gorros que você encontra na parte superior da tela. Eles representam quantos hits você pode tomar antes de perder a vida. No decorrer do jogo você pode também encontrar e coletar esses gorros para repor as energias perdidas. Aí você vai viver mais tempo, o que é bom. Uma das coisas que acontece também no decorrer do jogo é que você pode se transformar no gêmeo mau do Papai Noel. Ao beber uma xícara de café, você se transforma na versão azul desse Papai Noel, que é uma versão má, uma versão bem ruim. Como o Papai Noel do mal, você se torna invencível dentro do jogo, mas também é incapaz de usar magia para abrir presentes. O principal método de ataque desse Papai Noel azul é jogar o saco de presentes e tacar ele nos inimigos. Você acaba dando sacada nos caras, sei lá, você bate com o saco nos outros. Que bosta! Nos intervalos entre uma fase e outra, você tem algumas CG's onde o Papai Noel voa contra o Enói entregando os presentes que você recolheu durante o jogo. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, esse foi o vídeo dessa semana. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça, deixe o seu like, comente aqui o que você achou do vídeo. Isso me estimula a gravar mais vídeos com mais frequência. Isso é bom para o canal e é bom para você também. Inscreva-se também no canal. Aqui do lado ou aqui do lado vai estar um botãozinho escrito inscrever-se. Clique lá, inscreva-se e você vai receber a atualização de quando sai vídeo novo aqui no canal. Aqui embaixo estão as minhas redes sociais, o meu Facebook e o meu Twitter. Você pode entrar em contato comigo por meio deles também. No meu Facebook eu adiciono a galera que me adicionar e é isso aí, é nóis. Assista também o último vídeo do canal. Se você perdeu, ele está aqui ou aqui. Em um dos dois lados está escrito o último vídeo, é nele que você deve clicar. Então é isso aí pessoal, muito obrigado. Até a próxima e falou!